Está na hora do pequeno almoço. Estou cheia de fome. São mais ou menos oito e meia. Bora lá! Vejam só a vista da janela da minha cozinha. Totalmente uau! Olá, eu sou a Sara e aqui no canal iLangua eu ajudo-te a entrar no mundo português, a aprenderes a língua e a cultura. Eu já estou aqui na minha cozinha e vou mostrar-vos como vou preparar o meu pequeno almoço de hoje. Primeiro, vou fazer uma bebida que é super boa para o nosso corpo, super saudável. Para isso eu preciso de um copo, meio limão, açafrão com pimenta e se acham estranho fazer uma bebida de manhã de açafrão, podem pesquisar as propriedades do açafrão porque o açafrão faz muito bem à saúde. Então eu vou pôr mais ou menos cinco colheres. Eu tenho aqui estas três colheres, diferentes tamanhos. Estas duas, apesar de serem diferentes, são as duas colheres de chá. E esta é uma colher de café. A medida não é certa. Eu às vezes uso esta, outras vezes uso esta, outras vezes uso esta. Então eu vou pegar nesta e pôr assim uma quantidade boa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Assim. Eu já aqueci um pouco de água porque em inverno está muito frio e não sabe bem beber alguma coisa fria. Então eu aqueci esta quantidade de água, eu vou pôr aqui dentro e mexer. Já mexi. Está muito quente, eu vou pôr um pouco de água e depois vou espremer o limão porque a água não pode estar muito quente senão perdemos as propriedades do limão. Vou fazer isso, vou espremer o limão e já volto. Já preparei a minha bebida, está aqui. Agora eu vou beber com uma coparinha porque tem limão. Mas eu também já estou habituada a beber isto. Independentemente do sabor, vale muito a pena beber porque é muito saudável. Muito saudável e faz muito bem. Eu realmente sinto o meu corpo. Por exemplo, o benefício de beber água com açafrão pimenta e metade de um limão. Muito bom! Depois da minha bebida, vou preparar a comida. Neste caso, vou fazer um pequeno almoço muito português. Ou seja, um pequeno almoço que muitos portugueses comem. Normalmente, ao pequeno almoço, os portugueses comem leite com torradas. Podem pôr fiambre e queijo, diferentes tipos de queijo. Neste caso, eu já tenho aqui o leite a aquecer. As torradas na torradeira. Depois, vou pôr no leite o café. E vou pôr em cada fatia de pão, vou pôr uma fatia de paio. Neste caso, paio do lombo fatiado. E vou pôr uma fatia de queijo fresco. Vou preparar tudo e já volto. Realmente, uma das melhores coisas do mundo é comer. E já está aqui o meu prato, com as torradas. Na verdade, estas eu juntei. E o leite com o café. Já dei aqui uma mordidela. Está muito bom. Já está. Comi tudo, bebi tudo. Deixa o teu like e subscreve para os próximos vídeos. Tchau, tchau.